Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos na floresta, numa trilha, um dia chuvoso, e eu vim devolver à natureza um belo animal que foi capturado hoje de manhã lá no centro de controle de zoonoses da minha cidade. Um grande amigo lá, biólogo também, o Edson, me avisou, eu fui lá buscar esse animal, estava lá numa arvorezinha, e eu vim fazer a soltura desse animal em um ambiente de mata. Serpentes são animais fascinantes, já falei isso em dezenas de vídeos. Por mais que algumas pessoas não aceitem ou não gostem, são animais importantes, sim. Controlam populações, servem de alimento para outros animais, são utilizados em pesquisas biomédicas, medicamentos hoje são feitos a partir do veneno de serpentes. Já comentaram uma vez aqui, eu prefiro a ratoeira, que é para controlar ratos. Só que a ratoeira, ela não sai ativamente procurando ratos como serpentes fazem. Ou seja, são animais que estão aqui muito antes do que nós. E que tem sim, por mais que você não goste ou não queira, tem uma função extremamente importante na natureza. Então, eu vim fazer a soltura desse animal, ela é uma cobra-cipó. Cobra-cipó é um termo genérico a todas as serpentes arborícolas, ou seja, serpentes que vivem nas árvores, caçam nas árvores, ou dormem, ou usam a vegetação a maior parte do tempo, e que pela aparência, cria-se o termo cobra-cipó. Então, às vezes, quando eu falo assim, é uma cobra-cipó. Ah, não, essa não é uma cobra-cipó, porque embaixo dela tem a cor tal. Gente, cobra-cipó é um termo genérico que abrange dezenas de espécies de serpentes. Então, eu vou fazer a soltura dela aqui, para vocês verem que belíssimo animal que é esse. E que não é nenhum bicho de sete cabeças, que eu acho engraçado quando alguém chega e fala assim, Ah, eu não gosto de serpente, porque serpente é traiçoeiro. Só existe um animal traiçoeiro na natureza. Chama-se ser humano. Serpente, ela não é traiçoeira. Ela é oportunista, uma vez que ela precisa caçar para poder se alimentar. Mas essa questão filosófica é para outro vídeo. Vamos lá soltar o bicho. Bom, vamos lá soltar agora. Essa criaturinha. A sacola de pano, que eu gosto muito de utilizar pela questão de segurança e pelo fato de ser respirável. Deixa eu abrir aqui. Os mosquitos não estão perdendo minhas costas aqui hoje, não. Essa serpente é uma Quirônios. Quirônios. Esse é o nome do gênero, engraçado. E a Quirônios representam aí provavelmente um dos maiores ou mais conhecidos grupos das chamadas cobras-se-possa. Eu tenho um vídeo até famosinho. Meu sonho é ter a visualização hoje em dia, que eu tinha um tempo atrás. Ninguém mais vê meus vídeos. Que fala sobre ela. É um vídeo bem completo, por sinal, que eu falo do número de espécies, número de gêneros no Brasil e tudo mais. Bom, vamos lá. Ai, ai! Ai, ai! Você saiu me mordendo, menino? Isso é coisa que se faça. Oi, calma. Olha só. Ela não sabe que eu quero o bem dela. Olha que bicho lindão. Olha, ela se achata. Ai, eu vou parecer maior. Ó, porque esse barbudo está me enchendo o saco. Essa é uma Quirônios, uma cobra-se-pó. A alimentação... Deixa eu pegar aqui ela pelo pescoço. A alimentação das Quirônios é composta principalmente por lagartos, ou seja, saurívoras. Mas elas também podem comer filhotes de aves. Elas também podem comer anfíbios anuros. Elas também podem comer roedores. Você já sabe por que ela está com essa linguinha aqui para fora, não é? Serpentes têm no céu da boca uma estrutura, um órgão vômero nasal, ou chamado órgão de Jacobson. Sabe por que dá o nome órgão de Jacobson? Eu também não sei, não. Sei lá, deve ser algum Jacobson que descobriu isso. É... E ela leva partículas do ambiente, ela fareja a língua dela, grudam moléculas de odor, ela leva para o órgão de Jacobson, e o órgão de Jacobson manda informação para o cérebro. Então ela sabe que tem uma criatura com um cheiro muito forte aqui, perturbando ela, e é dessa forma também que ela consegue se guiar para poder encontrar o seu alimento. Embora essa serpente é diurna, ou seja, ela está ativa de dia, dorme à noite. Então ela é relativamente bem guiada pela visão. Uma cauda extremamente comprida. Sabe, irmão, como é que eu meço a cauda de uma cobra? A partir do... da cobra. Brincadeira. Chama-se cloaca. Porque reúne tanto a função de excreção, quanto reprodutiva. Então isso aqui é uma cloaca. Mordeu meu dedo, não quer ver nada. Deixa eu limpar aqui para não ficar. Tem crianças que me assistem. Eu não quero crianças traumatizadas. Então, olha o tamanho da cauda dela. E ela é preencio. Mas eu não vou ficar perturbando, não. Vamos soltar. Ela tem essa cor meio verde olivácea. Isso aqui ajuda muito na camuflagem dela em cima das árvores. Deixa eu colocar ela na palheira aqui, que está na hora dela ir embora. Aliás, vou colocar ela no tronco mesmo. Se você olhar, olha só. Estão vendo aí olho e vocês estão vendo narina. Entre os dois não tem nenhum buraco, ou seja, não tem foceta l'oreal. Logo, essa serpente aqui, tira-se apenas a questão das cobras corais, mas nesse caso, essa daqui não é peçonhenta. grandes escamas pelo corpo. E vou soltar ela aqui agora. Espera um pouco que eu vou espirrar. Obrigado. Quem me desejou saúde. Agora eu vou soltar ela. Não é o correto. Se você está manipulando um animal como esse, nunca solte a cabeça primeiro, tá? E claro, use calçados apropriados na mata. Vai lá, minha jovem. Vai embora. Eita, ela ainda está brava comigo. Calma. Nossa. Sai de perto para ela não ficar agressiva e não querer ir embora. Agora está indo. Que coisa linda. Que graciosidade, né, gente? Como é que alguém tem coragem de matar um bicho desse, cara? E é isso. Mais uma serpente devolvida à natureza. Não manipule esses animais. Eu já expliquei em outros vídeos. O fato de eu manipular um animal ou de eu permitir, por exemplo, que um animal me morda. Gente, isso não é uma conduta correta. Esse é o método, Simon, para que as pessoas vejam que esse animal aqui não me envenenou, não vou morrer. Só vou lavar a mão agora e vou seguir a vida tranquilamente. Então, espero que vocês tenham gostado de ver aí a Quirônios. Cobra-se pó brava. Brava, né? Claro que ela é brava. Ela não sabe qual é a minha intenção com ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe e até o próximo vídeo. Sejam sempre fortes e corajosos. Um grande abraço a vocês. Valeu!